No meio de caminho pelo lado esquerdo, a bola alçada do outro lado, vai aí na perna direita. Olha a chance e o gol! Gol! Fabão! É o meio quilo, hein? Não, na verdade o número 10. Tá aí o gol de empate, Henrique! Gol! De Petrolândia! Tenta sair no contra-ataque, boa vigilo lá do Padilha, mas tava ligado. A chance, vai fazer e o gol! Gol! É agora ele, o próprio. Bola na frente da área e o gol! Gol! Du! Du! Marquinhos parou na defesa, no meio da área, sobrou com o Fabão e o gol! Gol! O Fabão! Fabão, camiseta número 5. É o segundo dele, passou pelo Du, passou pelo Baer, não! Pelo Baer, não! É rede e a gol! Gol! Pelo lado esquerdo, jogada atrás rápida, tá sem goleiro, Baer, vai fazer o gol, Baer! E o gol! Gol! Vai, camiseta número 10! É o segundo dele, é o quinto da equipe do Moita!